Agora vamos mais uma vez falar sobre educação porque a deputada estadual professora Bebel defende a valorização dos profissionais da educação. Ao participar de seminário Fala SP voltado à elaboração do programa do governo do candidato Fernando Haddad para governador do estado de São Paulo, a deputada estadual professora Bebel defendeu a valorização dos profissionais de educação como condição fundamental para a qualidade do ensino e a garantia dos direitos educacionais das crianças e jovens do estado. O seminário foi realizado na noite dessa última segunda-feira, 25 de julho, no Sindicato dos Engenheiros em São Paulo, reunindo especialistas em educação, entre eles o ex-secretário estadual da educação Gabriel Chalita, A ex-senadora Marina Silva também participou do evento que reuniu professores de diversas regiões do estado de São Paulo. A deputada Bebel, em sua fala, destacou a necessidade de política salarial justa, carreira, formação continuada no local de trabalho, jornada que assegure tempo para estudos, preparação e correção de provas e trabalhos e outras atividades. Ainda a condição de trabalho, gestão democrática e outros itens necessários ao processo ensino-aprendizagem. Abre aspas, não dá para o professor trabalhar com 40, 50 alunos em sala de aula. É preciso reduzir esse número e garantir jornada compatível para o professor. Fecha as aspas, defendeu Bebel. A deputada ainda falou da necessidade de ser realizado concurso público, uma vez que atualmente 47% de professores são efetivos, portanto, menos da metade. O restante é contratado como categoria O.